Olá, maravilindas do meu coração! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Elis. Estamos aqui com o canal Brechó Casa de Mãe, onde você vai encontrar peças lindas, maravilhosas, garimpadas, escolhidas com muito carinho pra trazer aqui pra vocês, tá bom? O Brechó Casa de Mãe é um brechó online, nós fazemos envios para todo o Brasil. Dessa forma, você pode fazer o seu garimpo aí diretamente do conforto da sua casa, tá bom? Escolhendo as peças maravilhosas que a gente mostra aqui pra vocês. Mas como que funciona, né? Você deve estar se perguntando aí pra fazer a reserva das nossas peças. Todas as peças que eu mostrar aqui tem a sua numeração, tá? Eu vou falar a numeração da peça. A peça que você gostar, você vai enviar no meu WhatsApp, que eu vou deixar em algum cantinho aqui do vídeo, tá bom? Aí você vai me perguntar, Elis, a peça número tal tá disponível? Estando disponível, faça a sua reserva, tá bom? A reserva é feita por ordem de chamada. A mensagem que for chegando no meu WhatsApp primeiro, eu vou fazendo a reserva, tá bom? E a reserva também é feita mediante apagamento, tá? O apagamento tem que estar sendo feito no ato da reserva, ou no máximo no dia seguinte, pra você garantir aquela peça linda, maravilhosa, que você tanto gostou. Porque a gente trabalha com a fila de espera também, tá bom? Então, portanto, se você gostou, tem certeza que você, né, a sua numeração, você gostou da peça, já confirma a sua reserva pra você garantir a sua peça maravilhosa na sua sacolinha. Porque a gente trabalha também com o sistema de sacolinha, que é muito bacana, tá? Você faz o garimpo da sua peça, a gente deixa guardadinha numa sacolinha, pra que você tenha oportunidade nos próximos vídeos, gostou de mais alguma peça, a gente vai guardando na sua sacolinha, ou seja, a gente vai juntando lá as suas peças lindas, o montante, pra depois a gente fazer um envio de uma só vez. Dessa forma, você não precisa estar pagando frete a toda hora que você garimpar, tá? A gente guarda aí com muito amor e carinho as suas peças, tá bom, maravilhinhas? E aí, como que vocês estão? Que delícia tá mais esse vídeo aqui com você, já tava morrendo de saudade, gente! Muito feliz e muito grata de estar aqui com vocês, e hoje eu não tô me aguentando, gente, eu não tô me aguentando, hoje eu falo pra vocês, viu? Esse vídeo aqui tá demais, 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 portanto, se você já tá aqui desde o comecinho, já fica aqui desde a primeira peça, até a última peça, porque é uma mais linda do que a outra, você vai encontrar peças de verão, peças de frio, calçado, então já fica aqui, ó, porque eu te falo, vale muito, muito a pena, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no WhatsApp, que a gente vai se falando, tá bom? E se você já gosta desse vídeo, gosta de ver roupa maravilhosa, já aproveita pra se inscrever no nosso canal, gente, ativa o sininho de notificação, sempre esqueço de falar isso, né? Eu acabo falando no final do vídeo, mas se você gosta desse estilo de roupa, já vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, já deixa aquele like bacana também, pra que mais pessoas possam estar conhecendo o nosso trabalho também, e aproveitando as peças lindas que a gente traz aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Vamos lá, vamos começar com a primeira peça de hoje? A primeira peça de hoje, gente, é um cropped maravilhoso, de um tecido super fresquinho, é de uma marca que eu gosto muito também, que é da Yoko, ó, tá vendo? Da Yoko, ele é um tamanho P, mas ele veste um tamanho M tranquilamente. Ele tem esse tom de amarelo mostarda, né, que é o amarelo cheddar também, ele tem a plaquinha aqui da Yoko, é uma peça incrível, gente, ele vem com essa amarração aqui também, ó, tá super novo, super conservado, você consegue usar com calça, com shorts, tá vendo? Olha, ele não é muito curto, então você consegue aproveitar bastante essa peça, a manguinha super larguinha, ó, bem confortável mesmo, não fica pegando, é uma peça ótima pra gente usar nos dias quentes aí também, compor vários looks maravilhosos, você pode ver que o botão também é todo encapadinho, ó, é uma peça incrível, que vale muito a pena, tá bom? Peça número 1, ele vai, gente, de R$95 a R$100 de busto, e ele tá R$36,00, esse cropped maravilhoso da Yoko, tá? Uma marca muito top, com uma qualidade incrível aí pra vocês, ele veste um tamanho M, tá? Ele é um pezinho grande, então ele vai vestir melhor aí no tamanho M. Vamos agora para a peça número 2 de hoje. Gente, a peça número 2 de hoje, essa calça incrível de linda, maravilhosa, branca, super coringa, de um tecido muito, muito top, gente, ela é um sarja com elastano, ela é uma peça importada, tá? Ó, como vocês podem ver, ela é uma peça importada, um acabamento incrível na peça, ó, como vocês podem ver, maravilhosa, bolsinho funcional na frente, bolsinho funcional aqui na parte de trás também, ela tem esse bordado aqui, ó, e tem a plaquinha da marca também, tá, gente? É uma peça com uma qualidade incrível, um tecido maravilhoso também. Na etiqueta fala que ela é um tamanho 38, mas ela vai vestir melhor aí no tamanho 36, tá? Então, se você usa aí um tamanho 36, vale muito a pena. Dá para fazer várias combinações maravilhosas com essa peça, gente. E ela está super nova, super conservada, tá bom? Peça número 2, ela vai de 77 a 82, de cintura, de quadril, de 92 a 97, comprimento 100, e ela está 39 reais, essa calça maravilhosa, incrível. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó, o acabamento dela aqui por dentro, ó. Ela é um tamanho 28, tá vendo? Que aqui no Brasil seria um tamanho 38, né? É uma peça linda, gente, ó, dessa marca aqui, ó. Maravilhosa, tá? Vale muito a pena. Se você gostou, já me manda lá, que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 3 de hoje. Gente, a peça número 3 de hoje é um tricô lindo, super mega elegante. Olha a cor desse tricô, gente. Eu fico encantada por essas peças, que é uma cor que combina com tudo. E a manga dele, olha só, que elegante, né? É de uma marca que a gente gosta muito, que é a Beluga, né? Tá vendo? A Beluga, ele é um tamanho G, que faz um tricô maravilhoso, gente. Olha a qualidade desse tricô. Ele é todo como se fosse caneladinho, Tá vendo? E a manga assim, manga morcego. E aqui ele tem um outro desenho na trama, né? Ele é liso, aqui ele é desenhado e aqui ele é liso. Então, dá todo o charme e elegância na peça. É uma peça linda para a gente trabalhar, para a gente sair e fazer vários looks, maravilhosos, tá, gente? Olha que lindo, ele é mais compridinho também, tem bastante alastano, um tricô maravilhoso, com um toque super gostoso, super macio, gente. É da Beluga também, que a gente ama, né? Peça número 3, ele vai de 105 a 110 de busto e ele tá 42 reais, tricô maravilhoso, lindo, de uma cor super fácil de você combinar, super atemporal, dá pra usar com calça jeans, calça alfaiataria, você pode pôr uma leg, também, que vai ficar super bonito, ou saia, né? Vamos agora para a peça número 4 de hoje. Gente, a peça número 4 de hoje é uma calça, que é a coisa mais linda do mundo. Eu amo essas peças diferenciadas, eu sei que vocês gostam muito também, gente. É uma calça flare, ó, como vocês podem ver aí, é uma calça flare linda, ela tem esse bordado, né? Esse aplique aqui na parte da frente, e da mesma forma, ela tem aqui na parte da barra, gente. Olha que peça linda, com tecido super confortável, um tecido que tem bastante alastano, ela tem bolsinho funcional aqui na parte de trás, e ela tem também esse botão todo lindo, personalizado, que é de uma marca que eu gosto muito, e eu acredito que vocês também, que é da Handbook, tá vendo, ó? É da Handbook, ela é um tamanho M, ela vai mexer em um tamanho 40, tá? É uma peça maravilhosa, incrível, super levinha, aquela peça confortável, sabe? Para a gente ficar à vontade o dia todo, ou para você trabalhar, ou para você sair também, vale muito a pena, a gente pode ter certeza, uma peça incrível de linda. peça número 4, ela vai de 78, 87 de cintura, de quadril, de 96 a 101, de comprimento 108, e ela tá 42 reais, essa calça, gente, vale muito a pena, de verdade, se é essa numeração, não perde tempo não, já me manda lá, que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 5 de hoje, gente, a peça número 5 de hoje é uma blusa, que eu também fiquei encantada a hora que eu encontrei, que é essa blusa verde linda, é uma blusa de moletom, tá gente? Top demais, essa cor incrível, olha que charme que é essa peça, gente, como você pode ver aí, ela é um moletom, mas não é um moletom flanelado não, então é uma peça legal, que você consegue usar com um pouco frio também, não precisa estar aquele friozão para você usar não, tá? Se tiver já aquele frio assim, mais à noite, ou durante o dia, né? Você consegue estar usando até mesmo com uma golinha alta, se tiver mais frio, você coloca lá por cima, também fica muito bonito. Olha que charme que ela, ela tem esse recorte aqui, ó, bem bonita mesmo, gente, é uma peça linda, tá vendo? perfeita, tá super nova, super conservada, eu acredito que ela foi usada muito, muito pouco mesmo, então é uma peça que você vai conseguir aproveitar muito, gente, muito, muito mesmo, mas ela tem, é dessa marca aqui, tá vendo, ó, é Ana Morena, tá vendo a marca dela, ó, é que no vídeo parece o contrário, né? Ana Morena, linda, vale muito a pena, vou passar a medida dela para vocês, tá bom? Peça número 5, ela vai de 95 a 100 de busto e ela tá 44 reais, essa blusa maravilhosa, gente, é muito linda, pessoalmente a cor dela é mais bonita ainda porque ela reflete um pouco por causa da luz, tá? ela vai mexer em um tamanho M, tá bom? Linda, 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 um tamanho G pequeno ela veste também porque ela tem elastano, tá gente, ó, maravilhosa, se é a sua numeração já me manda lá que eu faço essa reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 6 de hoje, gente, a peça número 6 de hoje é uma calça que eu também me apaixonei por ela, achei maravilhosa e agora no frio então nem se fala, né? Uma peça que a gente usa muito que é o xadrez, vocês não tem noção, gente, tá? Qualidade desse tecido, é um tecido encorpado, é um xadrez com tecido encorpado como elastano, como você pode ver tem bastante elastano, ela tem bolsinho funcional, tá? Dos dois lados e ela tem esse friso aqui, ó, na lateral que é todo lindo que deixa a peça ainda mais elegante, ela é uma calça cigarrete e tal e ela tem também essa barra aqui dobradinha, gente, pensa nessa calça, você coloca ela, coloca uma basiquinha, joga um blazer, gente, coloca um tênis no pé, vai tá super linda, um escarpão, gente, arrasa, pode ter certeza, vai tá super linda, super bem vestida, olha o charme e elegância dessa peça, eu fiquei encantada por ela, de verdade, muito, muito top mesmo e ela tem elástico aqui na cintura que deixa a peça ainda mais confortável pra gente usar aí durante o dia, né, se a gente for trabalhar ou precisar ficar o dia todo, é uma peça que vai tá super confortável e a gente vai tá super bem vestida também. Peça número 6, ela vai de 76, 88 de cintura, de quadril, de 92 a 98, comprimento 89 e ela tá 46 reais, essa calça linda, gente, é linda mesmo, você vai ver, o tecido dela é muito top, tá? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 7 de hoje, gente, a peça número 7 de hoje é uma peça maravilhosa e muito elegante também e bem quentinha que a gente ama nesse frio, né? Que é esse colete de pelinho maravilhoso demais, olha a elegância dessa peça, gente, eu fiquei encantada por essa peça, eu achei tão gostoso, tão quentinho que eu já fiz o garimpo para vocês, é uma peça nova, tá? Ele é um colete mais alongado também, que é bem bacana, né, que a gente fica mais quentinha, é uma peça que você pode usar com uma legging também, fica maravilhoso, ele é todo forrado, ó, como você pode ver, tá vendo, uma peça com uma qualidade incrível, maravilhoso, todo peludinho, todo quentinho, vou até colocar aqui, ó, rapidinho para vocês verem como que ele fica no corpo, tá, gente? Só para vocês terem uma noção aí da lindeza que é e da elegância que é essa peça, gente, vou chegar aqui mais para trás para vocês verem, olha para isso, olha o comprimento dele que topa, a gente fica aí, ó, bem aquecida, bem quentinha mesmo, aí imagina se tiver muito frio, você coloca aí uma blusa de manga longa, uma gola alta, dá para você usar várias cores porque ele é preto, né, combina com tudo, olha a elegância dessa peça, gente, que é encantada, e você, gostou? Maravilhoso, né? É lindo demais, gente, olha para isso, uma peça bem coringa mesmo que você consegue fazer vários looks maravilhosos agora nesse friozinho que está chegando aí, né? Vale muito a pena mesmo. Peça número sete, gente, ele vai de 92 a 98 de busto, tá? E ele está saindo 59 reais, esse colete maravilhoso, é um maxi colete na verdade, tá? E ele é novo, tá? Uma peça nova, lindo, lindo, lindo para você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá, garanta a sua reserva que vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número oito de hoje. Gente, a peça número oito de hoje é uma camisa toda linda, toda maravilhosa, essa cor é incrível, né, gente? É uma cor linda que eu amo, toda vez que eu encontro eu trago aqui para vocês porque é uma peça que fica linda com jeans, fica linda com uma alfaiataria, um nude, uma calça branca também, uma calça preta, então combina com tudo, né? E essa peça eu achei maravilhosa, gente, ela tem essa renda aqui, ó, toda trabalhada, super diferenciada, tá? O tecido dela é cem por cento viscose, maravilhinda para usar sozinha, para compor também, né, com outros looks, olha que linda que ela fica, tá vendo, ó, com tom de nude, gente? Super combina, né? É uma peça maravilhosa que você pode usar a manguinha dobradinha também, se tiver calor, né, você pode usar ela dobradinha, aonde você chegar com essa camisa, gente, você vai estar super bem vestida e elegante porque ela está em perfeito estado como você pode ver aí, ó, uma qualidade incrível e maravilhosa, um tecido super leve, super gostoso, ela tem até um pressado aqui nas costas, tá vendo, para deixar você mais linda e mais elegante ainda. Peça número oito, ela vai de cem a cento e três de busto e ela está quarenta e dois reais essa camisa linda, gente, linda, 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 incrível para você, olha os dois botõezinhos que charme, para você arrasar aí no seu look, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número nove de hoje. Gente, a peça número nove de hoje, vocês estão vendo aqui que eu estou mais rápida que hoje, né, gente? Eu estou com um ajudante aqui, ó. Desse jeito fica fácil, não é verdade? Tem um ajudante aqui que ele não quer aparecer, gente, é, mas ele está aqui me ajudando, ainda bem, né, que é a minha esposa. Um dia ele aparece aqui para vocês, para dar um oizinho aí para vocês, tá bom? A peça número nove de hoje, gente, é essa calça maravilhosa, linda, 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 incrível e super mega elegante, gente, dá uma olhada nessa calça. Ela tem essa listra aqui do lado, toda linda, que você pode fazer vários looks diferenciado com ela também. Ela tem bolsinho funcional, tá vendo, aqui dos dois lados, ela é da Blue Shield, uma marca muito top, que faz peças lindas, né, gente, ó. Ela é um tamanho G, é uma peça que você consegue usar e deixa um salto, uma sapatilha, você consegue usar um tênis também, fica super linda, eu amei, gente, essas listras aqui. O legal dela, ela que ela tem elástico aqui, ó, então é uma peça muito confortável, gente, muito confortável e muito estilosa mesmo, você consegue usar com tudo, você pode pôr uma tchard, que você vai estar super bem vestida com sapatênis, um tênizinho, você pode pôr uma camisa com escarpão ou uma sapatilha, que você vai estar super bem vestida e a qualidade dela tá incrível, gente, tá praticamente nova, ó, como você pode ver, tá vendo, linda, 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 a barrinha dela é dobrada, ó, toda charmosa, uma barra italiana, né, pra você arrasar aí nos seus looks, vale muito a pena. Peça número 9, ela vai de 88 a 96 de cintura, de quadril de 103 a 109, de comprimento 93 e ela tá 49 reais, essa calça linda, gente, incrível, pra você arrasar nos seus looks, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje é outra peça, assim, que é sem palavras pra falar. Tô ficando até, já que a garganta tá seca aqui, né, gente? É uma peça linda, gente, é um blazer, deixa eu já subir ele aqui pra vocês verem, ó, dá uma olhada na qualidade dessa peça, gente, olha pra isso. É ou não é uma peça elegante pra você ter pra vida, gente, pra vida, pra vida, de verdade. Ele é de uma marca maravilhosa que é a Sibéria, tá vendo, ó, a Sibéria. Ele tem esse acabamento aqui perfeito, gente, na parte de dentro, olha que lindo que ele é. aqui por fora também esse pressponto maravilhoso, super combinando com o jeans, a cor do jeans, que é esse tom mais escuro que a gente ama, né? Ele tem bolsinho funcional, tá, gente? Ó, aqui na frente, bolsinho funcional. É um jeans com elastano. Ele tem, gente, a plaquinha da Sibéria aqui também, ó, que é a coisa mais linda do mundo. Você olhando nele, você não fala que ele foi usado, tá, gente? Eu nem sei se ele foi usado porque ele tá em perfeito estado, de verdade. olha essa manga com esses botões. Que coisa mais rica, gente. E olha esse recorte que ele tem aqui na parte de trás também. Eu vou vestir ele pra vocês verem, tá? Como que ele fica. Fala na etiqueta aí que ele é um tamanho G, gente, mas eu acredito que ele vai vestir melhor aí no tamanho M, tá? Se você usa um tamanho M ele veste tranquilamente, perfeitamente. Deixa eu colocar ele aqui rapidinho, só pra vocês entenderem o que eu estou falando pra vocês, gente. a peça linda, toda estilosa que é esse blazer. Fala aí, gente, se não é a coisa mais linda, mais rica e mais elegante do mundo, de verdade. O que eu estou falando aqui pra vocês, gente, é o que eu gosto de trazer aqui pra vocês no vídeo, tá? Eu gosto de trazer peças de qualidade, peças estilosas que você vai poder usar tanto pra você trabalhar, tanto pra você fazer o seu passeio aí à noite ou pra você ir pra uma reunião especial também. Então, é esse tipo de peça que a gente gosta de trabalhar aqui no brechó casa de mãe, tá bom? Se é esse estilo de peça que você procura, você tá no lugar certo, viu? Porque aqui você vai encontrar peças lindas, maravilhosas pra você ter pra vida, tá bom? Olha a elegância, gente, super fecha, tá vendo? Deixa eu fechar aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando pra vocês, como ele veste um EME tranquilamente, gente, olha pra isso, a elegância dessa peça, um comprimento bem top também, ó, com esses botões aqui, ó, maravilhoso, lindo, 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 super mega confortável e top, né, gente? Um blazer desse daqui é muito difícil de você encontrar e com o valor que eu vou passar pra vocês, só aqui no brechó casa de mãe mesmo, viu? Então, já aproveita aí se você gostou pra fazer o seu garimpo, gente, que vale muito, muito a pena, de verdade. Deixa eu só colocar ele aqui no cabide pra vocês conseguirem visualizar ele melhor, tá bom? Se você usa um EME, ó, perde tempo não. Peça número 10, ele vai de 95 a 100 de busto e ele tá 69 reais esse blazer jeans, gente, da Siberia, tá? Maravilhoso, botão todo personalizado com elastano, é uma peça pra você ter pra vida. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a reserva, tá bom? Incrível de lindo. Vamos agora para a peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é uma calça pra lá de linda também, com uma estampa incrível e um tecido super leve, 100% viscose, tá, gente? Uma calça bem fresquinha aí mesmo pra você que mora em uma região de calor ou pra você que já quer deixar guardada aí também pra usar no verão, né, gente? A gente fala assim, mas aqui em São Paulo é assim, uma hora tá calor, uma hora tá frio, então a gente tem que ter roupa aí, né, pra todas as estações porque a gente usa sempre, né, gente? Varia aí muito pra usar as peças. Olha que linda que é essa calça, gente, é uma calça nova, tá? Ela tem uma calça, é uma calça pantalona na verdade e ela tem essa abertura aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma fenda que deixa a peça ainda mais linda e mais elegante na hora que a gente veste, né? Ela tem o zíper aqui, ó, na parte de trás que facilita muito aí na hora de você vestir. É uma peça nova, tá, gente? Na etiqueta, ó, como você pode ver aí, é uma peça sem uso. Linda, linda, linda. Ela vai vestir um tamanho M. Top demais, gente. Maravilhosa. Dá pra você fazer vários looks lindos com ela e diferenciado, tá bom? Vou passar a medida dela pra vocês. E olha a estampa que linda, gente. Maravilhosa, né? Peça número 11, ela vai de 82 a 86 de cintura de quadril de 94, 99 de comprimento 109 e ela tá 49 reais. Essa calça linda, 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 super fresquinha. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito a pena, gente. Vamos agora para a peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é uma blusa toda linda também, diferenciada, gente, que eu tenho certeza que você só vai encontrar aqui no brechó Casar de Mãe, tá bom? Olha a lindeza que é essa peça, gente. Dá uma olhada nesse bordado, ó, tá vendo? Ela tem um bordado em alto relevo, né? Esse bordadinho aqui e aqui ela tem uma flor em tricô em alto relevo. E ela vem com essas pérolas também. Aqui ela tem uma trama e aqui na parte de baixo ela tem outra trama que combina também com o punho. E essa parte da gola aqui, gente, pensa numa elegância. É muita, é muita lindeza pra uma peça só, não é não? Eu fiquei encantada, gente, apaixonada por essa peça de verdade. Ela vai me chegar em um tamanho M, tá? Um tamanho P, mais soltinho e um tamanho M tranquilamente porque ela tem elastano, tá, gente? Então, é uma peça que vale muito a pena. É uma peça linda, diferenciada pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Com esse friozinho aí vai estar toda linda. Peça número 12, ela vai de 90 a 98 de busto e ela dá 49 reais essa blusa linda, gente, linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito a pena. Vamos agora para a peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é uma camisa. Pensa numa camisa linda e elegante, gente. uma cor que eu amo também, uma cor que combina com tudo. Tudo que você usar com uma peça dessa você vai estar super elegante. Pode ser uma saia, pode ser uma calça jeans, pode ser uma calça de alfaiataria também para você trabalhar o dia todo. Vai estar super linda, super bem vestida. Eu vou chegar bem de pertinho para vocês verem. Ela é da Yesca, tá bom? Da Yesca. Ela vem, gente, com essa fita aqui que você pode fazer um lacinho, que fica toda linda e ela tem esses botõezinhos, gente, toda em madre e pérola, tá vendo? E ela tem umas bolinhas, como se fossem uns poazinhos no próprio tecido dela, que é uma cor meio douradinha, gente, que dá todo o charme e elegância na peça. Essa peça está praticamente nova também, gente, se foi usada. Eu nem sei te falar porque ela não tem marca de uso, ela está em perfeito estado, tá? Deixa eu mostrar para vocês a manguinha, olha que linda, olha a delicadeza, gente, dessa peça. Ela tem uma leve transparência que você pode usar uma segunda pele por baixo também, né? Fica linda, gente, incrível. Uma peça que você vai no seu armário, você consegue combinar com tudo, todas as cores de roupa aí que você colocar com ela, você vai estar super bem vestida para você trabalhar, para você sair aonde você for, você vai chegar linda e elegante com ela. Peça número 13, ela vai de 98 a 102 de busto e ela está 42 reais, essa blusa linda, gente, maravilhosa, para você arrasar aí nos seus looks da Jessica, tá? Vale muito, muito a pena. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço essa reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje é uma peça que não pode faltar nos nossos garimpos, você sabe disso, né? que é a calça jeans, olha esse jeans, gente, que coisa mais linda do mundo, eu fiquei encantada por ele também, é um jeans novo, sem uso, tá? Essa lavagem maravilhosa que a gente ama também, olha a lindeza que é essa peça, gente, ele tem um botãozinho num tom de cobre, uma cor bem bonita, personalizado com o nome da marca, você pode ver aqui também, ó, que até os ilhós que tem aqui, não é ilhós, é rebite, né, gente, eu acho que chama esse detalhe aqui, o rebite dele também, ó, é todo personalizado com o nome da marca, é um jeans bem gostoso, tem elastano, tá? É dessa marca aqui, ó, fala que ele é um tamanho 42, gente, mas ele vai vestir melhor aí um tamanho 40, tá? Vai vestir aí o melhor um tamanho 40. Como você pode ver, ó, tá em perfeito estado, novo, né, gente, uma peça incrível aí pra você arrasar, não tem bolsinho funcional aqui na frente, mas tem bolsinho funcional aqui na parte de trás, tem a plaquinha aqui da marca também, olha que linda, olha a etiqueta, gente, da marca, coisa mais linda, e esses press pontos super combinando com a lavagem também, calça jeans pra você trabalhar, pra você sair, aonde que você for com ela, você vai tá super linda, gente, vale muito a pena, tá bom? Peça número 14, ela vai de 80, 85 de cintura, de quadril, de 98 a 100, de comprimento 106, e ela tá 46 reais, essa calça linda, gente, pra você arrasar nos seus looks, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá, que eu faço a sua reserva, tá bom? Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é uma peça linda também, que eu achei super diferenciada e romântica ao mesmo tempo, né? que é essa blusa maravilhosa, que tem esse detalhe lindo, esse aplique aqui, gente, dá uma olhada na elegância dessa peça, ela é um tricô, tá? E ela vem com esse aplique aqui, ó, da mesma cor da peça, no braço, que dá todo o charme e elegância na peça, gente, olha pra isso, olha aqui que linda nas costas, tá vendo, ó? É maravilhosa, né? Vê se você acha uma peça dessa em outro lugar, não vai achar, só que não vai achar peça de mãe, por isso já fica aqui, que você vai ver mais peça linda ainda, e se é a sua numeração, não perde tempo não, já me manda lá que eu faço essa reserva, tá bom? Linda, 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 tem elastano, fala que ela é um tamanho Pzinho, dessa marca aqui, tá gente? Uma marca muito top, fala que ela é um tamanho Pzinho, mas ela veste até um tamanho M tranquilamente, pra mim ela me serviu, ficou bem confortável também, vale muito a pena, uma peça pra você arrasar, fazer vários looks lindos com ela, peça número 15, ela vai de 90 a 97 de busto, e ela tá 46 reais, essa blusa linda, gente, linda, 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 se é a sua numeração, já me manda lá, que eu faço a sua reserva, tá bom? Uma peça top demais. Vamos agora para a peça número 16 de hoje, gente, a peça número 16 de hoje, pensa numa peça linda também, é uma peça super cara de inverno, né? Que a gente usa muito, que a gente ama ficar aí bem quentinho, bem elegante, que é esse blazer maravilhoso, no xadrez, no preto com branco, né gente? Que é top demais, olha a elegância dessa peça, gente, fala aí se ela não é a coisa mais linda do mundo, muito top, né? Vou chegar bem pertinho pra vocês verem, olha esses botões, que charme, gente, ele tem também, bolsinho funcional aqui na parte da frente, tá? É um blazer forrado, tá? Maravilhoso, com uma qualidade incrível também, é uma lãzinha o tecido dele, tá gente? Ó, é uma lãzinha, como você pode ver aí, ele tem botãozinho aqui também, ó, na parte da manga, lindo, 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 ele vai vestir um tamanho M, eu vou até colocar aqui rapidinho, pra vocês, verem, gente, como que ele fica lindo no corpo, tá? vou vestir aqui, só pra vocês terem uma noção da elegância que é essa peça, gente. Fala aí, se não é a coisa mais linda, mais rica do mundo. A manga dele é mais curtinha, tá? É aquele blazer que tem o estilo, é, pra você usar aí com a manga mais curtinha mesmo, mas você pode fazer uma sobreposição, uma segunda pele também fica bem bonito, tá? Ele tem um comprimento perfeito também, gente, ó, tá vendo? Ele fica aqui sim, ó, com esse comprimento maravilhoso, super lindo e super elegante, você pode usar ele fechadinho também, se você preferir, ó, ele fecha aí tranquilamente, pra você usar aí um tamanho M, que charme. Tem bolsinho na frente, ó, pra você deixar sua mão quentinha, e ficar aí toda linda, maravilhosa, e elegante, pra você trabalhar, pra você sair aonde você for com ele, você vai tá super maravilhosamente bem vestida, né, gente? E elegante também. Amei, já dá vontade de ficar com ele aqui. Vou colocar aqui no cabide, pra vocês verem ele direitinho, e eu passar as medidas pra vocês, tá bom, gente? Vale muito a pena, uma peça top demais, pra você ter pra vida, e também usar muito, 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 e ficar super bem vestida, e elegante aí por onde você for, né? Maravilhoso. Peça número 16, ele vai de 94 a 97 de busto, tá, gente? Ele tá 59 reais, esse blazer lindo, maravilhoso, pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá, que eu faço a sua reserva. Lindo, lindo, lindo. Vamos agora para a peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje, é uma calça, má, maravilhinda, super, mega, coringa. É uma calça preta, um tecido bandagem, que é aquele tecido que a gente ama, aquele tecido encorpado, que não marca no corpo, tá? Ela é uma calça flare, levemente flare, como você pode ver. É uma calça maravilhosa, que a gente consegue usar desde o calçado baixo, até o calçado alto, uma bota de cano curto também, fica bem bonita, com saltinho, né, gente? É uma peça muito elegante, ela é cintura alta, tá? Não tem bolsinho, nem na parte da frente, nem na parte de trás, por isso que é uma peça bem coringa mesmo, que a gente consegue fazer vários looks maravilhosos com ela, tá em perfeito estado, tá, gente? Uma qualidade incrível, tecido bem encorpado mesmo. Ela vai vestir um tamanho 38, tá? Se você veste aí um tamanho 38, vale muito a pena, gente, fica linda no corpo, maravilhosa, você consegue usar com casaco, sobretudo também, com aquele colete que eu mostrei também, fica perfeito, gente, pelinho, super quentinha, vale muito a pena. Se é a sua numeração, vou passar as medidas aqui, já garante a sua reserva, tá bom? Peça número 17, ela vai de 74 a 82 de cintura, de quadril de 92 a 98, comprimento 99, ela tá 39 reais, essa calça maravilhosa de bandagem, tá, gente? Uma calça incrível aí, pra você arrasar nos seus looks, de verdade, não vai ficar parada no seu armário, com esse friozinho agora, porque onde você for, que eu uso com glazer, também fica perfeita. Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje, é uma peça que eu amo, uma cor que eu amo, e um modelo também que eu amo, e eu sei que vocês gostam muito também, que é o quê? O macacão, gente, é isso mesmo, o macacão. Dá uma olhada nesse macacão, que coisa mais rica do mundo, e elegante, gente. Esse tom terroso, maravilhoso, que nunca sai de moda, uma peça super atemporal, tanto no inverno, como no verão, é uma cor que veio pra ficar, tá, gente? Olha a lindeza desse macacão. Faz parte das peças novas, que a gente traz aqui pra vocês. Esse macacão, ele vai vestir um tamanho G, ele é da Shen, tá, gente? Ele vai vestir um tamanho G. Ele tem esse botãozinho aqui, ó, preto, lindo, que combinou com um tom terroso, pra você, é, facilitar aí na hora de você fechar também, né? Ele vem com esse cintinho aqui, gente, pra você modelar aí na cintura, da forma que você preferir. E ele tem esse detalhe aqui, que eu amei também, gente, que é esse elástico aqui na parte de baixo, ó, que aí você pode subir, se você quiser, na perna, deixar ele mais folgadinho na perna, pra usar com um tenizinho também, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Ou um escarpão também, você sobe ele assim, e coloca um escarpão preto, gente, pensa que lindo que vai ficar. Então, é uma peça que você consegue fazer vários looks maravilhosos com ele, vale muito a pena, tá? Ele é mais folgadinho, ele tá presinho aqui, por conta do cinto que eu deixei aqui. É uma peça incrível, gente, lindo, lindo, lindo. se você usa um tamanho G, vale muito a pena, tenho certeza que você vai aproveitar muito, gente, muito, muito, muito. Tanto pra você usar sozinho, ou compor com uma jaqueta, um blazer, vai ficar muito elegante. Um blazer aqui na altura do quadril, também, aí você sobe ele na perna, coloca o blazer por cima, top, gente, top demais. Peça número, tô até engasgando aqui hoje, tão lindo que é, falar dele, gente, porque ele é maravilhoso, de verdade. Peça número 18, ele vai de 104 a 108, de busto, de cintura, de 90 a 98, de quadril, de 106 a 112, comprimento 145, e ele tá 69 reais, esse macacão lindo, gente, pra você aproveitar demais, 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 por onde você for, tá? É uma peça nova aí, pra você arrasar nos seus looks, esse tom tecoso maravilhoso. Vamos agora para a peça número 19 de hoje, gente, a peça número 19 de hoje, é um calçado, que lindo, e elegante. Dá uma olhada nessa peça, gente, que coisa mais linda do mundo, um nude com animal print, o nude por si, ele já é uma peça linda, né, gente, que combina com tudo, e a combinação dele com animal print, então, ficou perfeito, né? Olha o charme, e a elegância desse sapato, gente, esse escarpão maravilhoso, olha esse recorte que ele tem aqui também, ó, lindo demais, tá vendo o bico também, ó, ele tem o, a estampa, né, do animal print também, e ele tem esse recorte lindo aqui, na parte aqui de trás do pé, né, que dá todo o charme, e elegância na peça, gente, olha esse salto, que maravilhoso, é um salto quadrado, né, que dá todo o conforto no pé, na hora que a gente calça, ele é um tamanho 39, tá, gente, ele é um sapato novo, sem uso, tamanho 39, deixa eu mostrar outro pezinho aqui pra vocês, é um sapato que combina com tudo, tá, você consegue usar desde uma calça, é, de alfaiataria, uma calça jeans, um vestido, então, uma peça que você vai conseguir fazer vários looks maravilhosos com ele, gente, vale muito a pena, olha a lindeza, e a elegância desse sapato maravilhoso, tamanho 39, tá, peça número 19, ele vai calçar um tamanho 39, e ele dá 59 reais, sapato lindo, novo, pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom, se é a sua numeração, não perde tempo, já me manda lá e garante a sua reserva, vamos agora para a peça número 20 de hoje, gente, a peça número 20 de hoje, é uma peça de frio, toda linda e toda quentinha, dá uma olhada nesse casaco, gente, que coisa mais linda do mundo, todo de pelinho, ó, como você pode ver, deixa eu chegar bem pertinho aqui pra você ver, ele é todo de pelinho, todo quentinho, gente, coisa mais gostosa do mundo, aqui, ele é de suede, tá, ó, tecido suede, e ele tem touca, gente, olha que maravilhoso que ele é, a touca também toda forrada de suede, é uma peça maravilhosa pra gente arrasar nesse frio, ficar super linda, super bem vestida, top demais, gente, uma peça incrível, tá, ele é CGC, uma peça maravilhosa, difícil de encontrar alguém com a mesma peça aí por onde você for, então já aproveita, porque eu tenho certeza que você vai ficar toda linda, toda quentinha, super bem vestida com esse casaco maravilhoso, tá, eu vou mostrar aqui dentro pra você, que ele é todo forradinho, tá, gente, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó, ele é todo forradinho, uma qualidade incrível, vale muito a pena, uma peça pra você ter pra vida também, tá, peça número 20, ele vai de 104 a 110 de busto, e ele tá 69 reais, esse casaco maravilhoso, a manga também, ó, é todo forradinho, vale muito a pena, tá, se é a sua numeração, já me manda lá, que eu faço a sua reserva, lindo demais, gente, maravilhoso, vamos agora para a peça número 21 de hoje, gente, a peça número 21 de hoje, é uma blusa, de uma cor top também, super mega coringa, e linda, gente, olha o caimento dessa blusa no cabide, eu olho a peça assim no cabide, eu já fico imaginando no corpo, como que ela deve ficar linda, né, se no cabide fica assim, imagina a gente vestida com ela, olha a manga dela, gente, é uma manga morcego, tá vendo, ó, e ela tem esse zíper aqui, toda linda, a cor dela é um off-white, tá, gente, um off-white bem bonito mesmo, ela é dessa marca aqui, ó, como você pode ver, é uma peça nova, tá, gente, sem uso, maravilhosa, combina com tudo, nem precisa falar com uma saia, ficar linda com calça, com bermuda, então é uma peça que você vai aproveitar muito, muito, muito por onde você for, né, tanto para usar sozinha, como colocar uma outra peça por cima, também vai ficar super elegante, o comprimento da manga também é maravilhoso, né, peça número 21, ela vai de 110 a 114 de busto, e ela tá 42 reais, essa blusa linda, gente, um tecido encorpado, maravilhoso, com um caimento perfeito também, se é a sua numeração, já me manda lá, que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 22 de hoje, gente, a peça número 22 de hoje, é uma saia, que eu também fiquei encantada por ela, achei muito linda, e muito elegante, dá uma olhada nessa peça, gente, olha para isso, é o que eu falo, né, se no cabide ela já está desse jeito, imagina no corpo, como vai ficar linda, fica perfeita, é uma saia de tricô, a combinação desse tricô, gente, como você pode ver, é um tricô de ótima qualidade, tá, um tricô maravilhoso, aqui ele tem uma trama mais fechadinha, e aqui ele tem essa trama mais aberta, mas ele é forrado, tá, ele tem um forro aqui, até a certa altura aqui, que é bem legal também, ele é maravilhoso, essas cores que super combina, gente, top demais, é um modelo sereia, como você pode ver, olha a qualidade dessa peça, gente, é uma peça que está em perfeito estado, se foi usado, foi muito pouco, então fica linda no corpo, maravilhosa, é uma saia que você pode usar cintura alta, tá vendo, ó, olha que linda, top demais, ela vai vestir um tamanho 38, um tamanho 40, tá, peça número 22, ela vai de 74, 80 de cintura, de quadril, de 92 a 98, comprimento 112, ela dá 49 reais, essa saia linda, de tricô, maravilhoso, uma qualidade incrível, deixa eu mostrar aqui o fogo pra vocês, né, gente, que eu não mostrei, só pra vocês verem aqui, ó, que ela é forrada, tá, ó, olha esse fogo combinando com a saia, fala sério, coisa mais linda do mundo, né, e ela tem elástico aqui na cintura também, tá, que é muito confortável, vamos agora para a peça número 23 de hoje, gente, a peça número 23 de hoje, é outro calçado, maravilhindo também, que eu amei a cor, amei o modelo, é uma sandália Anabella, dá uma olhada, gente, nessa cor, que coisa mais linda do mundo, ó, eu tô segurando aqui, de verdade, parece que eu não tô segurando nada na minha mão, gente, tão leve que é, por isso que eu gostei também demais, além dela ser uma sandália linda, é uma sandália muito leve, muito confortável, tá, ó, como você pode ver, ela é toda de suede, tá, gente, é uma peça nova, faz parte das peças novas que a gente traz aqui para vocês, ela tem esse detalhe aqui no salto, todo de palha, como se fosse palha, uma cor, palha não, gente, é corda, desculpa, é de corda, tá vendo, toda linda, toda maravilhosa, e ela tem essa fivela aqui também, que você pode ajustar, aí na sua canela, conforme, né, a sua canela, e fica linda, gente, fica linda, esse nozinho aqui, ó, toda linda e toda elegante, ela é um tamanho 38, tá, tamanho 38, linda, 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 vale muito a pena, gente, uma sandália com uma qualidade incrível, para você usar com calça, calça cigarrete, fica linda, calça jeans também, calça de alfaiataria, vestido, saia, não vai faltar looks para você montar, com essa sandália linda, com essa cor maravilhosa, que é top demais, né, gente, incrível, tamanho 38, super leve, nem parece que você está calçando nada no pé, vale muito a pena, peça número 23, ela vai calçar um tamanho 38, ela dá 59 reais, essa sandália maravilhosa, linda, 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 se essa numeração, já me manda lá, que eu faço essa reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 24 de hoje, gente, a peça número 24 de hoje, é uma peça top demais, mega coringa, que é esse sueta, gente, lindo, 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 maravilhoso, super coringa, de uma marca que a gente ama também, ele é da Tome, tá, não sei se dá para ver direitinho aqui, a etiquetinha, ó, ele é da Tome, lindo, 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 tem esses botões aqui, ó, maravilhoso também, como você pode ver, e tem bolsinho, tá, gente, dois bolsinhos funcional aqui na parte da frente, para a gente ficar com a mão toda quentinha, tem punho aqui também, ó, para ficar mais fechadinho aí na manga, tá, gente? Deixa eu só achar aqui, ó, ele tem o logo da Tome também bordadinho aqui, ó, olha que lindo, gente, é uma peça com uma qualidade incrível, é um sueta mais alongado, que você pode usar com uma leg, você pode usar com uma calça mais justinha, tá? Maravilhoso, uma peça linda para você usar com tudo, e super coringa, né? Vou passar a medida dele para vocês, peça número 24, ele vai de 96 a 100 de busto, e ele está 49 reais, esse suéter da Tome, tá, gente? Lindo, 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 se é a sua numeração, já me manda lá, que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 25 de hoje, gente, a peça número 25 de hoje, é uma blusa linda, maravilhosa, mega elegante também, que eu falo sempre, né, gente, essa cor é muito top, combina com tudo, e também, agora, para a gente usar nesse friozinho, né, essa blusa com essa gola rolê maravilhosa, gente, ela é um viscolaico, com uma qualidade incrível, com um caimento perfeito também, ou como você pode ver, tanto para usar sozinha, para usar com blazer, um casaco por cima, você vai estar super bem vestida, e elegante, usando essa blusa maravilhosa, gente, que eu tenho certeza que você vai fazer vários looks lindos com ela, onde você for trabalhar, sair, passear, você vai estar super bem vestida com ela, tá bom? Linda, 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 tem a etiquetinha da marca aqui também, ó, uma peça maravilhosa, para você arrasar aí nos seus looks, tem ela estando super confortável. Peça número 25, ela vai de 104 a 109 de busto, se é a sua numeração, e ela está saindo, gente, 39 reais, essa blusa maravilhosa, é uma peça nova, tá? Se é a sua numeração, já me manda lá, e garante a sua reserva, porque vale muito a pena, para você compor looks, para você usar sozinha também, vai estar super linda e elegante. Vamos agora, para a peça número 26 de hoje, gente, a peça número 26 de hoje, é uma peça maravilhosa também, mega coringa, e linda, gente, linda e elegante, que é essa calça, alfaiataria, é uma peça nova, tá? Faz parte das peças novas, que a gente traz aqui para vocês, como você pode ver, ela é cintura alta, tem bolsinho funcional, tá, gente, dos dois lados, olha esse botão, que coisa mais linda, gente, olha a qualidade desse tecido, ó, como você pode ver, tá vendo? Olha, é maravilhoso, é um tamanho 46, tá, ela é da Yesca, tamanho 46, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tamanho 46, ela tem elástico, tá, gente, na cintura também, aqui na parte de trás, para deixar você ainda mais confortável, para você trabalhar no dia a dia, para você sair também, ela tem a barra italiana também, ó, para deixar a peça ainda mais elegante, gente, é uma peça linda, que vale muito a pena, combina com tudo, tudo que você usar com essa calça, vai ficar lindo, seja camisa, seja t-shirt, seja um salto, uma sapatilha, um tênis, então, não vai faltar looks, para você montar, com essa calça, toda cor de blusa, que você tiver no seu armário, você pode pôr com ela também, que vai combinar, tá bom, gente, vale muito a pena, super levinha, e bem confortável. peça número 26, ela vai de 92 a 100 de cintura, de quadril de 110 a 116, comprimento 113, e ela está 74 reais, essa calça nova, tá gente, maravilhosa, incrível, para você arrasar em seus looks, linda, 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 tamanho 46, tá, se é a sua numeração, já me manda lá, que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 27 de hoje. Gente, a peça número 27 de hoje, é outro calçado, maravilhoso, deixa eu até virar aqui, para vocês verem melhor. Olha a lindeza dessa peça, gente, fala aí, se não é a coisa mais linda do mundo. Olha que charme. Também, tá gente, é uma peça super leve, super confortável, maravilhosa, para a gente arrasar, e fazer vários looks lindos. Ela tem esse detalhe aqui, né gente, que vem com uma fivela, que você pode dar a volta, né, e ajustar aí, conforme a sua canela também, para deixar mais linda e elegante. Deixa eu pegar a outra aqui, para vocês verem. Ela tem essa cor maravilhosa, né gente, que é o azul Tiffany, né, linda, linda, linda. Ela vai calçar, um tamanho 38, tá, tamanho 38, maravilhosa, é uma peça nova também, de camurça, tá, super linda, super confortável, para você usar tanto com calça, com vestido, com saia, combina com tudo, tá gente? Olha que linda que ela é, maravilhosa, vale muito a pena, tá? Se você calça aí, um tamanho 38, ó, já aproveita para fazer, a sua reserva. Peça número 27, tamanho 38, ela tá 59 reais, gente, olha que lindo esse recorte que ela tem aqui, ó, fica com o pé bem fechadinho, bem confortável mesmo, para você arrasar, aí por onde você for, tá bom? Vamos agora para a peça número 28 de hoje, gente, a peça número 28 de hoje, é um casaco, 20 coat, maravilhoso, e lindo, e muito elegante, né? Olha essa cor, gente, é muito top, né? Fala aí, olha a parte de trás dele, que lindo também, esse cinza, né, que combina com tudo, você pode usar aí, desde uma calça, né, de alfeta ali, uma calça jeans, uma legging também, que vai estar super lindo, super bem vestido, ele tem esse detalhe aqui atrás, que dá todo o charme e elegância na peça, olha a manga, gente, ele vem também, com esse detalhe aqui na manga, né, que deixa a peça ainda mais elegante também, tem um cinto, que você pode ajustar aí, conforme a sua cintura, e ele vem com esses botões aqui, ó, maravilhoso, todo lindo, todo elegante, tem esse detalhe aqui, que dá todo o charme e elegância também, ele é todo forrado, tá, gente? Deixa eu colocar ele aqui, rapidinho, só para vocês entenderem, aí, o que eu estou falando, ó, deixa eu mostrar, todo forrado, tá vendo, ó, top demais, gente, uma peça incrível, e linda, 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 eu amo esse estilo de roupa, né, gente, eu acho muito elegante, aonde você chegar assim, você vai estar super bem vestida com ele, tá vendo, ó, maravilhoso, né, olha que lindo, gente, o comprimento dele também é muito top, ó, a manga também ficou perfeita, e ele tem esse detalhe aqui, que dá todo charme, elegância na peça, ele vai vestir um tamanho M, tá, gente, um pezinho mais folgadinho, e um tamanho M mais certinho ao corpo, tá, ó, deixa eu só fechar aqui para vocês verem, como que ele fica fechadinho, maravilhoso, gente, ó, tá vendo, ó, um M fica bem certinho o corpo mesmo, ó, se você usa um pezinho e gosta dele mais folgadinho, dá para usar também, tá, ó, lindo, né, top demais, gente, uma peça incrível, ele tem esse recorte aqui na parte de trás também, maravilhoso, mega elegante, para você arrasar aí nos seus looks, tá bom, eu vou passar a medida dele para vocês, lindo, 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 prontinho, gente, já coloquei ele aqui no cabide para vocês visualizarem melhor, tá, uma peça muito linda, com uma qualidade incrível também, peça número 28, ele vai de 92 a 97 de busto, de cintura de 78 a 85, de quadril de 92 a 97, comprimento 89, ele está 69 reais, esse 20 coat maravilhoso, lindo, lindo, lindo para você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 29 de hoje. Gente, a peça número 29 de hoje é uma peça linda também, que é, que também não pode faltar aqui de forma alguma, toda vez que eu encontro eu tenho que trazer, que é a camisa jeans. Gente, pensa numa camisa jeans maravilhosa, um jeans perfeito, super levinho, e uma qualidade incrível. Se essa camisa foi usada também foi muito pouco, gente, porque ela está em perfeito estado, tá? Ela é da Marfino, ela é um tamanho GG da Marfino, linda, 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 olha os botõezinhos, gente, que coisa mais linda, os botõezinhos todo personalizado, num tonzinho de bronze, tá? Linda, 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 e os botões, são de pressão, ó, todo de pressão, olha esse acabamento que ela tem aqui por dentro da camisa, gente, fala sério, isso não é coisa mais linda, e mais rica, e mais elegante. É top demais, gente, tem botãozinho aqui na manga também, ó, ela está em perfeito estado, tá? Perfeito estado mesmo, é um jeans bem levinho, bem gostosa, ela é mais alongada também, que você pode fazer vários looks maravilhosos com ela, linda, 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 também você pode usar ela se tiver calor, ó, pode usar ela presinha aqui na manga, tá? Vale muito a pena, gente, uma camisa perfeita, com uma qualidade incrível, e de uma marca que a gente gosta muito, que é a Marfino, e sem contar que ela é super fácil de fechar, de abrir também, que os botões são todos de pressão, tá bom? Essa número 29, ela vai de 105 a 110 de busto, e ela está 59 reais, essa camisa da Marfino, maravilhosa, gente, incrível de linda, camisa jeans, é legal que você não precisa usar só ela, né? Você pode usar ela como uma terceira peça, você pode com cor look também, amarrada no vestido, que fica super linda, despojada também, então, é uma peça que não vai ficar parada em seu armário, sempre você vai estar usando, né? Porque é muito linda e muito estilosa também. Vamos agora para a peça número 30 de hoje, gente, a peça número 30 de hoje, é uma peça incrível, que eu fiquei muito feliz de encontrar também, para trazer aqui para vocês, tá? É um casaco maravilhoso, e lindo, é um casaco de couro, tá, gente? Ele é couro mesmo, legítimo, olha para isso, gente, a elegância dessa peça, é uma peça para você ter para a vida, está super novo, super conservado, tá? Ele é dessa marca aqui, ó, é uma marca importada italiana, tá, gente? Olha para isso, como você pode ver, é couro mesmo, tá, gente? Couro, couro, uma qualidade incrível, né? Olha esses botões, que lindo que ele tem aqui, tem bolsinho aqui também, ó, bolsinho funcional, para ficar com a mão aí, bem quentinha, né? A manga dele também, gente, tá vendo, ó, muito bonito, gente, eu vou abrir aqui para vocês verem também, fala na etiqueta que ele é um tamanho M, mas ele vai vestir melhor aí um tamanho G, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, só para vocês verem, você viu que o botão dele também é todo forrado, ó, olha esse forro, gente, olha a qualidade desse forro, maravilhoso, né? Tem um botãozinho aqui para você fechar, na parte de dentro também, ele é lindo, eu vou colocar, vai ficar grande para mim, tá? Mas só para você ter uma noção aí, gente, da lindeza que é essa peça, tá vendo? Muito lindo mesmo, tá vendo? Maravilhoso, mega elegante, gente, mega elegante mesmo, um comprimento bem bacana, tá vendo? Para mim ele está grande, gente, como vocês podem ver, tá vendo? Eu vou passar a medida dele direitinho para vocês, maravilhoso, uma peça incrível aí, para você arrasar nos seus looks, é uma peça para você ter para a vida, né? Como você pode ver, perfeito demais, top, né? Muito feliz, gente, encontrar essa peça linda para trazer, na verdade, todas essas peças, né, gente? Esse vídeo está maravilhoso, incrível, não perde a oportunidade de você fazer a sua reserva, tá bom? Peça número 30, ele vai de 106 a 110 de busto, gente, e ele está saindo 120 reais, esse casaco de couro, tá? Couro legítimo, é uma peça para você ter para a vida, gente, pode ter certeza que uma peça dessa vale muito, muito mais, vocês sabem disso, né? Estou fazendo esse preço aqui bem especial aí para vocês mesmo, aproveitar e usar muito nesse friozinho que está chegando aí, né, gente? Olha que lindo, top demais, né? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Maravilhindas do meu coração, foram todas as peças de hoje, eu tenho que mostrar aqui para vocês essa pulseira linda também, que faz parte da semi-joias que a gente vende aqui para vocês, tá? Olha que linda que é essa pulseira, gente, ela é uma pulseira do banho ouro 18, tá? Ela vem com esses crucif... Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho mais, ela vem, gente, com esse pigente de crucifixo maravilhoso, e ela tem também essa pedrinha aqui de zircone, ó, como você pode ver, tem várias pedrinhas aqui de zircone também, a corrente dela, gente, é modelo Cartier, tá? Ó, modelo Cartier, e ela é ajustável, ela vem com essa bolinha aqui que você pode estar regulando e ajustando, e ela tem essas duas pedrinhas aqui de zircone, a gente, na ponta, para deixar ela mais linda e mais elegante, tá? É uma peça que combina com tudo, gente, com uma qualidade incrível, de verdade, se você gostou, fala, Elis, quero a sua pulseira, é nova, tá, gente, tá até aqui, ó, a etiquetinha aqui que eu tirei só, mesmo para usar aqui no vídeo para vocês, tá? É uma peça nova, incrível para você ter para a vida também, uma qualidade maravilhosa, e linda e elegante também. Essa calça que eu estou vestida aqui hoje, também faz parte do nosso brechota, gente, eu coloquei aqui para compor esse look para vocês, é uma calça maravilhosa, ela é um sarja bem corpado, com elastano, tá? É uma cor bem bacana, que combina com tudo, ela tem esse fecho aqui, ó, que ficou super lindo e elegante, ela tem uma cintura, é uma cintura média, gente, na verdade, mais para alta do que para baixo, ela fica aqui na altura do umbigo, ela tem esse bolso faca, com essa lapela e esse botão aqui, ó, que dá todo o charme e elegância na peça, é uma peça linda, gente, que combina com tudo, ela é levemente flare, como você pode ver aí, tá vendo? Ela é levemente flare, ela tem bolsinho aqui, funcional, aqui na parte de trás, também, ó, bolsinho funcional, maravilhoso, tem passante que você pode pôr cinto, se você quiser também, eu amei, gente, achei maravilhosa, para mim ela está um pouquinho folgadinha, então eu acredito que ela vai vestir melhor aí, um tamanho 40, tá? Um tamanho M, se você gostou, já me manda lá, Fale, Liz, quero fazer a reserva da sua calça, tá bom? Maravilindas, muito, muito obrigada pelo carinho, pela presença de cada uma de vocês, que ficou aqui até o final do vídeo com a gente, agradeço de coração, e muito feliz por ter sempre, gente, cada uma de vocês aqui, é o que eu falo, o canal não é só meu, o canal é nosso, né, então, sempre vocês estão aqui com a gente, eu sou muito grata, de verdade, por ter cada uma de vocês aqui com a gente, se tiver alguma dúvida, me manda lá no WhatsApp, que a gente vai estar se falando, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada uma de vocês, e se você chegou aqui até o final, e não é inscrito no nosso canal, já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, na opção todas, pra que o YouTube te avise todas as vezes, que a gente for subir os vídeos aqui, e você não perder as peças maravilhosas, que a gente sempre traz aqui pra vocês, tá bom? Um beijo no coração, um abraço bem, bem apertado, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!